Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui E hoje é segunda-feira, mais uma semana que começa e mais semana de vídeo aqui para vocês E hoje é dia de um vídeo sensacional Mas antes do de sempre, deixa o like, se inscreva no canal E ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo De segunda a sábado, sempre na parte da manhã E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram Arroba Cine Derek Oficial Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também E hoje é dia de 50 tons mais escuros Mas não é uma crítica e sim no quadro que filme ruim é esse Sim, dessa vez sem pânico na floresta ou pânico no lago Eu tinha colocado em votação dois temas Que era Piton 2, A Cobra Assassina ou 50 tons mais escuro E quem ganhou foi 50 tons mais escuros Lembrando que terá spoiler, eu contarei as cenas aqui Mas não todas Eu tive que preparar todas as coisas que dava para encaixar aqui no vídeo Porque tem muitas cenas que não pode Porque aí se eu colocar a cena aqui o YouTube boicota Eu bloqueio o vídeo Então eu procurei ali as cenas mais toscas ali As menos quentes, tá bom? Espero que vocês gostem E vamos para a vinheta Então bora lá com que filme ruim é esse Com 50 tons mais escuro Bom, tudo começa com Anastasia Sozinha, deprimente Com cara de songa monga Pensando em Christian Grey Sentada na praça É isso mesmo E ela fica pensando nele Pois ela largou dele Porque ela não aguentava mais tomar chibatadas Dele Ser amordaçada Jogar vela quente nela Tomar umas boicotadas no meio da Da coisinha dela Ela não aguentava mais nada disso Então ela larga o Christian Grey Mas ela sente saudades do Christian Grey Sim Toca uma música deprimente de fundo E ela fica lá triste Amargurada Pensando nele Bom Aí depois ela decide ir para um museu Chegando lá no museu Adivinha Adivinha o que é a exposição A exposição é um monte de fotos da Anastasia Sim, nossa Ela é tão poderosa Todo mundo quer Anastasia E o que é normal ter um museu Com fotos de uma mulher qualquer Que nem famosa é Normal Isso aí acontece Isso aí você vai no museu Hoje em dia tem a foto da minha tia Da minha avó Tudo ali Porque é normal ter essas fotos ali Então logo ela descobre Que essas fotos foram compradas Por um cara que comprou tudo Quem é esse cara? Foi o Batman? Não Chapulim Colorado? Muito menos Foi Christian Grey Sim, Christian Grey compra essas fotos todas Encontra ela lá Ela olha para ele Ele olha para ela e pergunta Anastasia Ele Aí ela Christian Grey Que milagre você por aqui Quer tomar uma xícara de café O que que acontece? Eles vão tomar café num restaurante ali Todos felizes E logicamente Voltam sim Porque aquilo que a Anastasia queria fazer Era só fogo na precheca mesmo Ela só estava se fingindo ali Que não queria nada com ele Mas no fundo No fundo ela estava com saudade de tomar chibatadas Então retornam ali Então O Christian Grey decide levar ela para casa Aí você pensa Agora vai ter 50 tons mais escuros ali Agora vai ser burduada a todo momento Só que não O Christian Grey quer mostrar que mudou Que ele não precisa de tantas burduadas agora Que ele quer ter um relacionamento comum com ela E dá apenas um beijinho de despedida E os dois se beijam ali Mas a Anastasia estava louquinha para Sabe né? Mas aí ficou nisso mesmo Enquanto isso Do lado de fora Lá embaixo Estava uma mulher estranha Olhando o que a Anastasia estava fazendo Lá em cima Pela janela E sabe a cara dessa mulher como era? Adivinha Cópia da Anastasia Cara de songa monga Sim Então não dá nem medo essa cena Tentou fazer um suspense ali Melodramático Que você fala Nossa senhora Que filmaço Só que nem para isso prestou Meu Deus do céu Que ameaça Mais escrota dessa mulher Bom Aí depois a estranha olhando No dia seguinte A Anastasia está andando pela rua Quando essa estranha aparece Aí você fala Eita Agora vai puxar o cabelo da Anastasia Vai dar três bordoada nela Porque essa moça na verdade Ela já foi Peguete do Christian Grey É O Christian Grey já deu chibatadas nela Ela sente saudade dessas chibatadas Mas ela sabe que a Anastasia agora É a dona das chibatas do Christian Grey Então ela aparece e fala Anastasia A Anastasia fala O que você quer? A mulher fala Nada não Troca olhares ali De quem é mais mongó de todas Beleza Nisso chega o chefe da Anastasia E fala Vamos tomar um café Vamos tomar um café Porque todo mundo nesse filme Gosta de tomar café Aí ele leva a Anastasia Para o ex-laurem tomar café Estão lá tomando café Ele tem segundas intenções Com a Anastasia Lógico que a Anastasia Todo mundo quer a Anastasia Até o câmera que está filmando Que é a Anastasia ali Nisso chega Christian Grey Aí você fala Eita Agora vai ter porrada Vai ter briga Nada Virou uma disputa de três ali Quem era o mais cara de idiota Se era a Anastasia Se era o Christian Grey Ou se era o chefe do Christian Grey Aí o chefe do Christian Grey Para quebrar aquele clima todo Chega para o Christian Grey E fala Quer tomar café? Puta que pariu O povo que gosta de café O Christian Grey fala Hoje não Só quero chá Aí pega a Anastasia E os dois vão embora Aí vão embora A Anastasia e o Christian Grey Depois dessa Dessa coisa aí Com o chefe E tudo Beleza Aí eles decidem ir para casa Quando eles vão para casa O filme tem uma das cenas Mais idiotas E cretinas De todos os filmes Dos 50 tons Apesar que eu não assisti o Terce Liberdade Acho que fala Ela não assistiu Graças a Deus Eu só assisti o O de cinza E os mais escuros Porque não tinha o que ver Eu falei Ah vou assistir esse Então eles vão para casa E o Christian Grey Tem um monte de marcas De cigarro aqui É Porque quando ele era pequeno Apagava um cigarro nele Não tinha cinzeiro Era uma família pobre ainda E não tinha ficado rico Milionário e gostosão ainda Então apagava o cigarro Nele próprio Aí a cena mais idiota De todas A Anastasia pega um batom E começa a desenhar Em volta Assim ó Uma cena bem idiota Sem nexo nenhum Em volta Porque ele não gosta Que encoste nas Manchinhas do cigarro É Então uma cena idiota Passa ali O batom ali Para não encostar nisso Mas é isso tudo aí Não passa de idiotice Mesmo da cena Porque lógico Logo eles vão para o chuveiro Tomar um banho E o batom sai E a Anastasia se gruda Lá com ele Os dois começam a se pegar No chuveiro Essa cena toda Não vai poder ser mostrada aqui Por cenas muito fortes Então E toda A cena esquece O diretor ali Ou a cena Sei lá Esquece totalmente Do batom ali Sai o batom Os dois se pegam no chuveiro E tudo é esquecido E tudo é esquecido ali Foi só uma cena Para o filme ficar Mais idiota Do que o filme Já era Porque meu Deus Nossa senhora Que dor assistir esse filme Meu Deus Ainda tive que assistir de novo Para trazer aqui para vocês Nossa senhora Que se arrependimento matasse Era melhor ter posto Pânico na floresta Que não existe Para vocês votarem Mas tudo bem Bom É Era aí É a parte do batom No chuveiro Sim Depois passa outras cenas ali Que não vem ao caso agora E temos a cena Em que a Anastácia Está no serviço Com seu chefe E o seu chefe Adivinha o que seu chefe Vai fazer Tentar Assediar Anastácia Sim Então ele começa A tentar beijar Anastácia à força E mano E se você olhar a cena E ver A cara dela aí De desespero Por ela estar sendo Assediada Assediada Meu Deus Nossa Que desespero Ela transparece Nossa Eu fiquei com tanta Dó Então ele começa A molestar ela Quando ele leva Um chute no saco Eita E a Anastácia Sai correndo rápido Não Ela sai correndo Que nem uma songa monga Nossa senhora Uma mulher mais Mais mongol do cacete Então ela sai correndo E encontra o Christian Grey Na rua e fala Meu chefe tentou abusar de mim O Christian Grey Vai bater no cara Não O Christian Grey é cuzão Ele manda o segurança dele Bater no cara E espanca o cara Espanca o cara O cara ficou todo machucado E jurou vingança E jurou tudo Ali Então Christian Grey Vai embora Com a Anastácia Depois dessa cena Icônica Desse abuso sexual Que meu Deus do céu Que nossa Que atuação Mano Nossa Essa Anastácia Meu Deus do céu Como atua bem Nossa Que filmaço Nossa Que atriz Meu Deus Merece palmas Bom Depois do abuso sexual Eles vão fazer o que? Para um restaurante Sim Você é abusada sexualmente Você não vai até a polícia Você não abre queixa Você vai fazer o que? Você vai para um restaurante Sim Você vai para um restaurante E tomar café E dessa vez eles vão comer também Não é só o café dessa vez Mas aí temos uma cena Nossa Essa cena é muito importante Para o contexto do filme Essa cena vale muito a pena Uma cena aleatória ali E a Anastácia no meio do restaurante Tira a calcinha No meio do restaurante Escondida né E dá a calcinha na mão Do Christian Grey E é isso que acontece na cena Vamos mostrar só Ela arrancando a calcinha Ela arranca a calcinha Dá na mão do Christian Grey E o Christian Grey fala Nossa Que fedor da porra tio E devolve a calcinha para ela Beleza? É Beleza Aí Depois da calcinha Eles vão jogar sinuca Aí você fala Ah que legal né Vai ter um momento ali de lazer Entre o casal Algo bonitinho E realmente O Christian Grey Estava ali gostando De jogar sinuca Ele estava encaçapando lá Todas as bolinhas Mas vocês acreditam Que a Anastasia Com uma cara bastante sensual Assim Ficou excitada Vendo o Christian Grey Segurar um taco E atacando as bolinhas Dentro do buraco Eita Ela ficou Deixar quieto Bom Ela ficou excitada Com ele com o taco É o que ele faz Ele coloca ela de bruxo Assim de quatro Assim na mesa Assim como é Metei nela Assim Nossa senhora Que cena quente Ela E ele Ela Ele E só assim Mano Que cena fodástica Nossa senhora Que coisa mais linda Nossa senhora De uma simples sinuca A Anastasia ficou Excitada Com essa cara aqui Essa é a cara de excitada Da Anastasia Tá E pronto Aí teve a cena Da sinuca do sexo Beleza Teve tudo isso aí Beleza Aí Beleza Depois dessa cena Vamos para o Finalmente Lá pro final do filme Que é melhor Porque eu não aguento mais Falar disso aqui Porque cada vez que eu falo Vem a cena na cabeça Bom No final A Anastasia Está na casa Lá dela Quando adivinha que aparece Aquela garota estranha E fala Anastasia E a Anastasia Olha e fala Garota estranha É Mas não mudou a afeição assim não Eu atuei bem pra caramba Fazendo isso As duas não As duas estavam com cara De songamongas ali Uma pra outra Nisso A songamonga estranha Pega a arma e aponta Pra Anastasia E dá um tiro assim Perto da orelha da Anastasia Passa assim de raspão A Anastasia se assusta Mas chega o Christian Grey O Christian Grey Entra dentro da casa E se fala Eita Agora vai ter tiroteio Ela vai atirar no Christian Grey Não Ele olha pra ela e fala Eu sou o Batman E pronto Aí ela entrega a arma pra ele E ela vai embora E o Christian Grey Fica com a Anastasia Feliz para sempre Mas antes de Encerrar com esse vídeo aqui O Christian Grey Está na sua casa Dormindo Quando ele começa a ter Um pesadelo Ele está sonhando Com o Freddy Krueger Sim O Freddy Krueger Aparece no final do filme Vocês não Se vocês já assistiram Vocês não vê ele ali Mas ele está ali Então ele fica lá Oh não O Freddy Um, dois Fred vem te pegar Ai Três, quatro Melhor trancar o quarto Ele Cinco, seis Segura a sua cruz Sete, oito Não durma nunca mais Nisso a Anastasia fala Acorda Christian Aí o Christian Grey Acorda A Anastasia fala Foi só um pesadelo E temos uma cena Aleatória Ao qual a Anastasia Acorda de manhã E está o Christian Grey Levantando Pegando barra ali Sem camisa Nossa Sem camisa Nossa Que músculo Meu Deus do céu Que homem musculo Ai senhor Que homem lindo Nossa Nossa Que musculoso E ela acredita O que acontece? Ela fica excitada Vendo os músculos deles E final do filme Pronto Acabou aí Acabou aí O filme é ruim demais Meu Deus do céu Esse filme quase não tem cenas De 50 tons mais escuros ali Tenta ser um relacionamento normal Aí tem um abuzinho ali Uma coisinha ali Mas meu Deus do céu É um filme ridículo Então merecia estar no quadro De que filme ruim é esse Então galera do Cine Derek Esse foi o vídeo dessa segunda-feira Espero que vocês tenham gostado Amanhã estou de volta para vocês Com mais conteúdo Boa semana para todos vocês Um beijão e tchau